Fala galera ligado no canal Xbox clássico meu grau e galera beleza trazendo aqui mais uma super dica para vocês e eu vou estar fazendo aí uma série de super dicas para poder ajudar a galera que tem algumas dúvidas aí sobre o seu console, seu poderoso Xbox clássico. Galera seguinte o tema de hoje vai ser o porquê que você deve remover o capacitor clock das versões 1.0 até 1.5 eu baixei aqui nessa pasta que algumas imagens ilustrativas certo que vai mostrar para vocês o que um capacitor clock pode ocasionar na sua placa mãe versão 1.0 até 1.5 vamos lá eu vou abrir aqui a primeira imagem aqui como vocês podem ver tem um capacitor clock né o capacitor clock ele é um capacitor que armazena data e hora né usado bastante quando o Xbox foi lançado né naquela dashboard verde a 5960 a original né a dashboard original que a gente conhece né e naquela época fazia muito assim uso né porque a galera achava da hora data e hora tudo atualizado certo tinha Xbox Live e tudo filé mas nos tempos de hoje é muita gente tem sofrido com esse capacitor pela questão simples se ele é um capacitor eletrolítico ele tem um certo tempo de vida e esse aqui ele tem um certo tempo de vida e ele quando morre ele quer levar alguém junto e geralmente é a placa mãe como vocês podem ver ele está aqui ó sendo segurado por um alicate né ele acabou de ser estourado vazou o líquido aqui que é altamente corrosivo esse líquido quando ele vaza ele vai sair arrancando transistor capacitor cerâmico e resistores né que são os micro componentes que estão ao redor dele certo e na maioria das vezes ele vai começar ali comer as trilha que fica ainda bem mais difícil de fazer uma manutenção então já falo logo para vocês tem uma versão 1.0 até 1.5 abre ele agora verifica se você encontra esse capacitor aqui ó ele é pretinho humildinho se não me engano ele mede em 2.5 volts né se ele tiver estourado cara ou se ele não tiver do mesmo jeito remova porque você vai ter problema futuro agora caso você já tenha removido e instalado um da mesma capacitância novo zerado aí não tem tanto problema não tem tanto problema desde que esteja funcionando corretamente assim como funcionava o original certo que eu creio que não sei se funciona nunca testei não não me importo hoje nos tempos de hoje né é com a data e a hora atualizada de um xbox clássico né tem vários outros é aparelhos aí é trônico que a gente pode tá vendo data e hora né o xbox clássico hoje virou uma máquina de jogos e multiplataformas que a gente já tá ali acostumado não vai ficar é o dashboard ao ar data atualizada e tal aquele blá 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 né mas para quem tem esse capacitor instalado na placa amanhã ainda por favor remova porque você vai ter problema você vai ter problema e lembrando que não tá tendo técnico para mexer em xbox clássico cara se você for pegar para olhar muitos cara nem conhece o xbox clássico se chega lá na assistência você leva o seu console e fala assim fulano de tal quero instalar um chip o cara vai falar isso é o que é um som é um rádio ou é sei lá um tocador de fitas um sei lá um vídeo cassete é a semelhança que o xbox o xbox dá para eles né é isso aí então esses caras não são técnico para mim não são técnico porque tipo assim é uma opinião minha pra quem é técnico o cara é geralmente ele do seu conhecimento em tudo né ele tem vontade de aprender tudo mesmo que talvez ele nunca tenha pegado xbox clássico mas ele já busca conhecer pela questão simples que um dia pode aparecer na assistência dele ele vai ter que dar o escuro para resolver porque ele sabe se ele perder um cliente porque ele não sabe mexer nisso o cliente não vai recomendar outras pessoas para mexer em outros consoles lá certo então é o que eu falo para vocês se você tiver o capacitor remova mesmo que ele não tenha estourado ainda porque se der defeito aqui não vai saber mexer não vai maioria das vezes tem recuperação o que que você vai usar quando isso aqui acontece se vai usar um wd-40 e um álcool isopropílico e de preferência um um pincel anti-estático né para não ocorrer o risco de piorar a situação é óbvio então galera quando você pegar aí o seu console abrir você perceber que tem esse capacitor aí tanto estourado ou intacto já remova ele logo faz uma limpeza aí com o wd-40 e o álcool isopropílico o wd-40 ele deixa a placa meio oleosa certo isso não prejudica no funcionamento do console caso esse procedimento vem esse procedimento venha resolver o seu problema sua situação porque o que acontece quando o líquido vaza além de ele corromper toda a trilha que tiver ali próxima e remover todos os micro componentes que estão ali próximo ele vai dar aquele defeito famoso que a galera conhece que as três tentativas de inicialização e piscar verde vermelho ele dá umas três tentativas né tentar iniciar vai na segunda vai na terceira e depois fica piscando permanente lá verde vermelho é uma dor de cabeça enorme muitas pessoas já deixa como sucata eu já tive várias anos de cabeça com isso algumas eu consegui resolver e outras não é é um defeito chato demais infelizmente é o pior defeito do xbox clássico porque geralmente se console tem muito problema de software e é muito fácil de resolver bom então quanto menos trabalho você tiver na parte de fazer errado é melhor então se você tiver uma placa em versão 0 até 1.0 que contenha esse capacitor já remove ele já faz a limpeza e deixa mais ou menos desse jeito aqui ó nessa imagem aqui também ilustrativa olha só deixa aqui ó fino 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 ó limpinha bonitinha ainda tem tá vendo como é que fica as marcas aqui ó meio que de oxidação cara limpou e tal mas fica tá vendo ó o líquido é muito mas muito corrosivo certo vocês conseguem ver depois no vídeo aí ó tô passando o mouse aqui pra vocês verem ó tá vendo ó a perninha do 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 capacitor que ele nem removeu e que na maioria das vezes o líquido é tão forte que ele remove esse contato aqui ó no capacitor junto com o capacitor essa superfície aqui ó na parte superior da placa-mãe ele já remove junto ele já solta entendeu quando ele já estoura e vaza muito líquido acaba removendo tudo logo que tá perto dele além dos contatos que segura ele na placa-mãe né esse capacitor não recomendo nem você pegar e comprar outro colocar no lugar eu deixo sem vida que segue se tiver funcionando melhor ainda assim se já tava com problema faz a limpeza que eu falei né que já peguei muitas placa-mãe que esse capacitor estava estourado ela dava aquelas três tentativas de inicialização e eu apliquei o wd-40 mais voxopropílico usando o pincel anti-estático um depois da limpeza o videogame voltou a funcionar uma maravilha e isso em todas as placas mães 1.0 até 1.5 caro sempre ela nelas e preferências mais antigo como a 1.0 1.1 acontece muito isso né mas como as placas 1.2 até 1.5 também já tô muito velha é o que você vai encontrar em todas elas certo esse capacitor é só nessas versões na placa 1.6 como eu sempre explico para vocês é um capacitor clock ele é amarelo fica perto do conector ideal e não tem necessidade nenhuma de remover ele a não ser que ele venha a estourar porque se ele estourar a placa mãe não vai ligar certo não vai ligar se você remover ele a placa mãe também não vai ligar você tem que ter um capacitor pelo menos a capacidade dele ali para poder colocar no lugar já esse aqui não tem necessidade se remove ele tchau acabou certo aqui tem outras imagens aqui que vocês podem ver a poeira acumulada e o capacitor aqui ó intacto intacto mas você tem que remover de qualquer forma cara ele já tá aqui a pronto se você passar a mão aqui nessa placa mãe tá vendo a poeira você vai sentir uma meio que uma oleosidade é porque ele já tá vazando ali e não chegar ao ponto de estourar por completo mas ele já tá vazando o líquido ali então quanto mais rápido melhor esses capacitor zinho do lado assim ó na maioria das vezes quando ele estoura esse capacitor que coloca história ele faz com que esses capacitors então ao redor aqui a perde o contato deles da parte da superfície né da placa mãe aí você não consegue ele soldar ele mais certo então quanto mais é antecipadamente você conseguir resolver o problema ou já remover ele é melhor para você tá você vai ter problemas futuros aí sabendo que não tem técnico que mexa e aí fica complicado porque eu sei que tem muita galera que tá nova e na área de xbox clássico tá gostando do console mas não sabe que as peças é você não encontra mais é técnico você não encontra difícil e quando você encontra dos caras quer cobrar e quase 300 reais de desbloqueio quase 300 reais de instalação de jogos e tal é complicado porque muita gente vai ganhar o triplo né ou cinco vezes mais do que o necessário sobre aquela manutenção mas então aqui ó vocês podem ver esse é o capacitor né espero que eu tenha ajudado vocês aí com essa dica vou estar trazendo vídeos semelhantes a esse né vou criar um episódio disso aqui mesmo para tá alertando vocês de algumas coisas que podem acontecer no seu xbox clássico que você tem problemas aí que pode né tirar uma moedinha do seu bolso que não é o ideal nessa situação que estamos vivendo né então é isso aí galera depois de você limpar a placa né cara passar aquele alquizou propílico da vd-40 ele tem que ficar fino assim ó top de linha infelizmente algumas placas mãe é a marca de corrosão fica aqui por cima ainda né na parte superior da placa mãe porque foi muito agressivo né o líquido ali já já tava muito tempo agarrado ali então vai ficar até difícil de você tirar e para você não esfregar muito né para não corromper nenhuma outra trilha romper outra filha então não é muito legal você ficar esfregando né aí então fica essas marcas assim deixa um visual um pouquinho chato né o ideal é quanto mais antes você descobrir melhor a limpeza vai ficar que nem essa imagem aqui certo galera então tamo junto aí espero que tenha ajudado vocês aí com essa super dica se inscreva no no canal compartilha deixe seu like aí e tamo junto valeu até a próxima fui